Alô, galera! Aqui quem fala é o ADD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babantos! E bora de Oxys vs Alves! Bora começar com a Alchemaster, que fez um vídeo, né? Ficou sozinha em casa, que pai e mãe foram lá nas vaquinhas, não é mesmo? E ela fez um raguinho para ela, já que estava sozinha, né, gente? Depois foi preparar o rango dos doguinhos, dizendo que era fubá com pele de galinha! E ela disse que não tem problema nenhum, porque ela já comeu muito isso, pelezinha frita, na época que era pobrezinha, pobrezinha de marré-marré, gente! Pois é, ela disse que já comeu muito e não tem problema nenhum em dar para os cachorros! Problema não tem, né, gente? Mas já que agora vocês estão bem de vida, bora dizer assim, gasta dinheiro em cima de dinheiro, gente, com besteira! É, gente, com besteira para comer, até aí o dinheiro é de vocês, faz o que quiser! Mas porque vocês podem comer o do bom e o do melhor, e os doguinhos também não podem! Porque quando a gente melhora de vida, quem está do nosso lado, nossos doguinhos, né, nossos filhos de quatro patas, segue junto com a gente! Não tem diferença nenhuma! Agora, vocês podem comer o que quiser, o que não quiser, e não podem comprar nenhuma raçõezinha para o bichinho! Ah, dedê, mas eles gostam de comer essa comida! Tudo bem! Reveza, ração e a comidinha que eles gostam, né? Porque está acostumada a comer isso! E quantas vezes por dia dá essa comida que vocês fazem, né? Fazem todo dia? Eles se alimentam mais de uma vez por dia? Porque pela aparência do tico, tadinho, está só o pó da rabiola, né? Eu até elogiei a Jana, gente, que vocês sabem aqui, se eu tiver que elogiar, eu elogio! Se eu tiver que pôr defeito, eu ponho defeito! Se eu tiver que falar mal, eu vou falar mal! Porque eu sou assim, não é, gente? Mas também sei admitir o lado bom que outras pessoas têm, inclusive elas, né, gente? Pois é! Jana, ela compra, gente, um pacotão de ração para os bichos, né? Não economiza! Já Oxemaster, nunca vi! Já vi ela comprando um saquinho de mercado, sabe? Pesado! Uma micharia que se duvidar que ali não só tem um cachorro, daria só para um dia, gente! Gente, eu sou do time, sempre dê o melhor que você possa para seu animalzinho, né? Seu filhotinho! Eu mesma, gente! Peguei minha gatinha! Eu morava só com as minhas crianças, mas minha gatinha sempre comeu ou uísques ou a ração golden para gatos! As mais salgadinhas! E eu sempre dei mesmo quando não podia muito, gente! Claro que podia que eu comprava, né? Mas era apertado, viu? Mas nunca deixei de dar sempre o do melhor! E elas podem, né, gente? Se não pudesse, é uma coisa! Agora que pode, pode ir muito bem, né? Deixar o saquinho de ração lá, revezar ou misturar! Pois é, né, gente passada! Ela também foi na feira, se admirou porque encontrou coisa de um real E pegou algumas coisas da cidade que chegou da internet, gente! Um ferrinho portátil, que ela disse a vapor que vai levar para as viagens E um microfone que parece que já veio estragado, gente! Passada! E esse foi o vídeo da Oshimaster! Bora partir para a Jana Alves! Que o seu banheiro está finalizado, gente! E ficou bem bonito! É bem parecido com o da Mames! A única coisa que não está ornando é o balcão, né, gente? Aquela pedra lá onde está a pia, né, onde está a cuba Não está legal! Não está ornando uma coisa com a outra, porcelanato com aquilo ali As inscritas estão pedindo para ela colocar porcelanato lá na pia, gente! Pois é, no balcão ia ficar bem melhor! E também acho! E as plantinhas, né? Botar no jarrinho melhor porque é... Não, aqueles jarros ali não é para decoração não, gente! Mostrou também fazendo rango, não é mesmo? Foi ela, a mãe e as crianças! E a menina da Carol só grita, gente! Por que ela grita tanto, aquela menina, hein? Passada! E bora finalizar com a Carol Alves! Que foi fazer uma janta! É, gente! Uma sopa que, senhor amado, que culinária peculiar! Gente, eu sou nordestina, mas não faz essas coisas, não! Não, 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 não! Não foi criada! Gente, ela fez uma sopa! Primeiro, ela colocou o macarrão e o arroz para cozinhar antes! Depois foi colocar os temperos, picou umas coisinhas, batatas, coisinhas, tacou-lhe ali sem refogar nada! Depois botou a carne moída, gente! Diz ela que ficou uma delícia! Para mim, comida sem refogar não tem gosto! Ai, não tem, não! Ela disse que ficou uma delícia e iria levar para a mãe, né? Um pouquinho para a mãe dela! A Jana experimentou! Não fez uma cara muito que gostou, não! A Jana falou que estava sem sal, mas estava boa! Será que estava boa pela cara dela? Não vi animação nenhuma, não, viu, gente? Aí foi levar a sopa para a mãe, que estava cheia de dor de cabeça, então ela estava dormindo! E a filha foi levar aquela sopinha bem peculiar para a sua mãe comer, né, gente? Será que essa dor de cabeça, o quarto vermelho, ajuda a melhorar, gente? Não, eu acho que pior, hein? Deus é mais! Muito carregado! E uma coisa que chama a atenção, gente, quando a Jana posta vídeo, né? Igual nesse vídeo, ela mostrou no final a casa toda arrumadinha e tudo mais, mas quando é a Carol que filma, gente, para o vídeo dela, que a Jana não está esperando, gente, a casa estava uma bagunça e já era noite, hein? E já era noite! Passada e engomada! Ela percebe só, toda vez que a Carol filma, a casa está uma zona da Jana! Mas quando a Jana filma, ela dá um jeito de arrumar rapidinho, gente! Eita, lasqueira, hein? Então é isso, titiquinhas! O vídeo foi esse, espero que tenham gostado! E deixa aqui nos comentários o que vocês acham! E se você for novo ou nova, continue aqui comigo! Fiquem com Deus! Bye, bye! E até a próxima!